Galera, a Câmara dos Deputados está passando um recado péssimo para o Brasil. Está dizendo que pode-se tentar dar golpe, que pode-se tentar acabar com a democracia e que se no final der ruim, eles anistiarão. A Câmara dos Deputados está articulando anistia para os envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. E não só para aquelas pessoas que foram lá no dia 8 de janeiro, quebraram tudo, cagaram em cima da mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também para os financiadores. O que estamos vendo na Câmara dos Deputados é mais uma jogada de interesses que, na prática, busca apagar um dos momentos mais sombrios da nossa democracia, que foram os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Os partidos políticos estão manipulando a composição da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de aprovar a anistia dos envolvidos. Eles estão trocando os parlamentares a dedo a fim de conseguir um resultado favorável. Essa é uma manobra de quem prioriza os acordos políticos sobre a justiça e o respeito ao Estado de Direito. E olha só a canalista dessa galera. E aqui eu já vou pedir a vocês que compartilhem muito esse vídeo para que todo mundo saiba. O PL, que é o partido do repugnante ladrão de joias Jair Bolsonaro, está colocando a anistia como condição para apoiar o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, passar a mão na cabeça desses bandidos delinquentes que atentaram contra a nossa democracia e contra as nossas instituições agora virou moeda de troca. Isso é inaceitável. Quer dizer, estamos falando em dar um passe livre para quem vandalizou o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Em suma, tentou acabar com a nossa democracia. E isso não pode acontecer. Então peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível, para que cada pessoa possa cobrar o seu deputado e o seu senador, porque isso é inaceitável. Tamo junto. Galera, e o coach de Taubaté foi amassado pelo pastor Celas Malafaia. A guerra na direita vai tendo capítulos cada vez melhores, parece uma novela sem fim, e dessa vez o Malafaia fez um vídeo, inclusive dizendo que o Pablo Marçal não mereceria os votos dos evangélicos. O Malafaia subiu o tom de uma maneira, cara, para cima do Marçal, chamou de mentiroso e de mais um monte de coisa. Dá uma olhadinha só nessa maravilha de treta. Acompanha aí. Ó, o Malafaia vai se pronunciar a respeito do Marçal. Lá vem coisa, hein? Vamos lá. Ele chega depois que o evento é encerrado, tenta entrar para ir para o palco, pessoal, não dá mais, acabou o evento. Tanto é que deixou ele entrar na área restritíssima, que era só para a autoridade de quem estava no palco. Isso nem deveria ter deixado. Nem deveria ter deixado, o cara chegou atrasadaço, né? E, bem, vamos ouvir. Ele sobe na grave. Bolsonaro já tinha encerrado, nós estamos agradecendo, e o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. Acabou, então. É a hora que Pablo Marçal chega, depois que o evento foi encerrado. Se fosse uma festa sua, por exemplo, você ia ficar feliz se a pessoa chegasse depois que tudo acabou e quisesse sentar na janelinha? Bora lá. Minha gente, olha o que esse cara utiliza. Ele utiliza uma coisa chamada sofisma. Verdades não conclusivas, com o objetivo, isso é meias verdades, de confundir e enganar. Eu fiz mais ou menos isso mesmo, né? Ficar fazendo uma enrolação, contar parcialmente verdades ali, informações que não são bem aquilo, para tentar criar uma linha em que tudo aquilo que foi dito pareça verdadeiro. Vamos lá. Por que esse cara não chegou e não falou a verdade total? Eu cheguei depois que o evento foi encerrado. Vou te contar por que ele não falou a verdade. Ou até melhor, né? Eu conto ou vocês contam? Hum, por que ele não conta a verdade? Por isso fui impedido de subir no treletro. Acabou. Eu não estava gravando vídeo nem falando nada. Mas esse cara é narcise. Ele é megalomaníaco. Ele é... Se até o Malafaia está falando isso, cara, tem... Até os aliados do cara ali, o espectro da direita trata ele como uma piada. E ainda tem gente que acredita, né? Nos sofismas dele. Ele quer tirar proveito de tudo. Ele é lacrador. Ele queria fazer cortes para a sua campanha. Ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco. E eu repito aqui. Por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Para aparecer. Para ser o destaque. Claro. Sabe por quê? Das duas, uma. Ou mesmo o acordo com Alexandre Moraes. Rapaz, aqui está falando, acusando ali o Pablo Marçal de ter medo ou ter alguma coisa com o Xandão. Rapaz, esse pessoal da direita aí é complicado, cara. A linha de raciocínio de todos é um pouco perturbada. Mas vamos lá. Porque ele sabia que nós íamos pedir um impeachment e denunciar seus crimes. Essa que é a verdade, gente. Como é que um cara não fala a verdade total? Desmeia a verdade? Dando uma de vítima. Essa direita que não deixou eu subir. Cara, nesse cenário, até o Malafaia entrando na treta, eu fico mais ali convicto de que torcer pela treta é o melhor caminho. Querendo tirar para o vento? Você não é vítima. Você é lacrador. É mentiroso e manipulador. Quer dizer que alguém da direita mente? Desmeia a verdade? Quer tirar para o vento daquilo que não ajudou e não construiu? Quer lacrar? Nós vamos ficar quietos só porque é da direita aqui? Bom, nesse ponto, esse ponto, o Malafaia tem um pouco de razão. Aqui a gente tem que concordar com ele, né? O cara que não fez absolutamente nada para construir o movimento de direita e quer se aparecer às custas daquilo, tem que ser exposto mesmo. Isso é um fato. A pessoa não pode querer usufruir, apesar de que, como eu falei, estou torcendo pela briga, para mim todos estão errados. Inclusive, o movimento que eles fizeram no 7 de setembro está erradíssimo. Porém, o Marçal chegar no final, nada mais justo do que ele não subir. Isso tem, convenhamos aqui, de que há uma certa lógica de não deixar ele subir e que coloca o Marçal numa situação de pessoa que realmente quis se aproveitar do evento para alavancar a própria imagem. As pautas que foram defendidas ali, eu não sei se o Marçal defende, acredito que não, mas acredito que ele nem esteja alinhado com a direita. Ele esteja alinhado ali com apenas ele mesmo. Nesse cenário aqui, eu estou torcendo pela treta total. Quanto mais os dois se afundarem, melhor. Vamos lá. Que caráter é o nosso? A questão é, Malafaia ganhou de Pablo Marçal, Pablo Marçal ganhou de Malafaia. Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo. Porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Dois mentirosos, da melhor maneira possível, brigando. Que fantástico, né, cara? Olha onde a direita chegou. A direita... É, pessoal, o pastor Silas Malafaia tem todos os seus defeitos, mas ele acertou quando disse que o Marçal queria ir lá só para lacrar, só para aparecer e fazer seus cortes. E que ele tem ali um comportamento narcísico. Nesse fator aí, o Malafaia tem razão. Agora, a manifestação do 7 de setembro é totalmente condenável, é bizarro aquilo que aconteceu. Inclusive pedindo vítima de ministros da Suprema Corte, uma nojeira. Mas, de qualquer maneira, essa treta da direita, que coloca o Pablo Marçal num lugar fora, num lugar ali distante, num lugar excluído, é algo que eu tenho um prazer maravilhoso, gigante de ver e de acompanhar. Exatamente por esse motivo que eu já peço para você deixar seu comentário aqui. O que você achou dessa reação do Malafaia, dessa briga da direita, dessa treta suprema? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e me segue para mais conteúdo que nem esse aqui. Para a surpresa de zero pessoas, depois daquela manifestação flopada, fracassada, aquele fiasco que aconteceu na Paulista ontem, deputados e senadores bolsonaristas pediram novamente o impeachment do Xandão. E o Moraes já ficou sabendo que esses políticos de extrema direita pediram o impeachment dele mais uma vez e já mandou uma resposta. Está aqui, olha o Xandão aqui, morrendo de rir, gargalhando desses deputados e senadores bolsonaristas que parecem que não têm o que fazer. Eles vivem para apresentar projetos para anistiar golpistas ou então para fazer o impeachment do Xandão. Pode reparar, esses deputados não apresentam nenhum projeto para melhorar a vida do povo brasileiro, para melhorar a educação, saúde, moradia, meio ambiente, nada. Não fazem nada, a não ser ficar querendo anistiar golpistas ou então o impeachment do Xandão. Mas não vai rolar, afinal de contas, o Moraes não cometeu crime nenhum. Está apenas trabalhando e cumprindo o seu dever, que é combater criminosos e golpistas que estão por aí tramando golpe ou cometendo outros crimes, inclusive via redes sociais. Então, esse negócio de impeachment aí vai fracassar mais uma vez, até porque o Pacheco sabe que o Xandão não cometeu crime nenhum. Inclusive, o Moraes tem apoio aí, ó, de grande parte do povo brasileiro. É isso aí, Xandão, eu autorizo. Simples assim. Bomba urgente, Deolane Bezerra presa de novo. É isso que você ouviu. Ela teve a prisão domiciliar revogada, que era um benefício dela. Mas ela perdeu, porque não cumpriu as medidas cautelares. Ordens judiciais. E que ordem eram essas? Não falar com a imprensa. E o que é que a doutora Deolane faz? Ela sai do presídio, da colônia penal feminina, e ela simplesmente corre para falar com a imprensa. E ela diz que a prisão foi criminosa. Ela critica o delegado do caso. E eu disse desde ontem que não ia dar bom. E o resultado está aí. Nessa altura do campeonato, a doutora deve estar no IML, fazendo exame de corpo e delito, para voltar para a colônia. Então é isso, gente. A justiça não está brincando, não. É como diz o ditado. Escreveu, não leu. O pau comeu. Deu isso.